Pera, tranquilidade e graude aqui mais uma vez e vamos para mais uma semana aí louca dentro do GTA e maluco, quanta coisa zoada essa semana, enfim, faz parte, é a vida e a Rockstar nos trolando. Essa semana aqui, o carro do pós do cassino é o Ubermatt Rebla GTS, essa SUV maravilhosa aqui, com seu valor de 1.135.000 lá na Legendary Motors, só que essa semana você poderá pegá-lo gratuitamente. Já adianto a vocês que esse veículo veio na promoção há alguns meses atrás, então caso você o tenha, você pode pegá-lo aqui na roleta e vender a versão antiga que você tinha, mas se você não tem, esse é o melhor momento para pegá-lo gratuitamente. Caso você queira saber quais veículos virão no Halloween e qual o veículo de Halloween que virá para o cassino, dá uma olhada no vídeo aqui de cima que eu te explico isso e além disso você saberá todos os próximos veículos que entrarão tanto na roleta do cassino quanto no encontro de carros de Loi Santos, beleza? E já que estávamos falando de veículo prêmio, aqui no encontro de carros de Loi Santos nós temos o Emperor Vectry, exatamente esse carro maravilhoso. E caso você queira saber um pouco mais sobre esse carro, dá uma olhada no vídeo aqui de cima que lá eu te explico tudo o que você precisa saber sobre o Emperor Vectry, beleza? Para mim ele é uma excelente opção, um dos melhores carros lançados nessa DLC, caso você tenha necessidade de um carro com excelente controle, tá aí o Vectry para você, beleza? E o valor dele é de 1.785.000 ou 1.338.750, caso você tenha desbloqueado o preço de fábrica lá na Legendary Motors. E obviamente a única coisa que você precisará fazer essa semana para pegar esse carro gratuito é ficar entre os três melhores em 7 corridas de perseguição em série. E obviamente caso você queira pegar esse carro de uma forma mais fácil, vai nos comentários, deixa aí o seu nome e tente encontrar alguém para jogar com você essa semana e conseguir esse carro rapidinho. Aquele esquema é clássico, deixe seu nome mais ou menos o horário que você joga e tente encontrar alguém para revezar com você. Caso os comentários não funcionem, eu indico que você vá no Discord e procure alguém por lá, tranquilidade. Aí você vem e pergunta... Verônimo, como é que eu faço uma corrida em série? Então aquilo, você está aqui no encontro dos carros de Loi Santos de cara para o veículo premium. Vira à esquerda, você vai ver aqui o mecânico, vira à esquerda novamente e sobe, passa por esse carrinho quebrado e você verá que na nossa esquerda nós temos esse grupinho de pessoas aqui. Ao redor desse carro azul. É só você chegar e falar com o cara com o casaco vermelho. Aparecerá no canto superior esquerdo da sua tela o botão que você precisa pressionar para falar com ele. No caso do PC, é só você pressionar E. E você terá as opções aqui de corrida em série, perseguição em série e os placares de líderes da série, beleza? E é só você vir aqui e iniciar uma corrida de perseguição em série. Simples assim, pronto. Você já poderá chamar os seus amigos para ganhar o Vect gratuito. E cara, semana para veículo teste nós temos o Dinka Gester RR. Temos também aqui o Anis Euros. E por fim, o Dominator ASP. E cara, caso você queira saber sobre qualquer veículo dessa DLC, dá uma olhada aqui no canal que nós fizemos um comparativo sobre todos os carros aqui da DLC. Então se você tiver qualquer dúvida, é só você digitar no próprio YouTube o nome do carro que você quer saber e vale ou não. Porque com certeza nós já fizemos aqui no canal um comparativo sobre esse veículo, beleza? Então bora seguir o baile aqui. E cara, aqui na Legendary Motors nós temos o Anis Euros saindo com 30% de desconto. Ou seja, 1.260.000 ou então 945.000 caso você tenha desbloqueado o preço de fábrica deste veículo. E para desbloquear o preço de fábrica desse carro é muito fácil, só você se afiliar ao encontro de carros de Lois Santos. Porque você desbloqueia o valor de fábrica desse carro no nível 1 do encontro de carros de Lois Santos. Loucura, né? Simples assim. E cara, aqui nós temos a melhor promoção dessa semana. Nós temos o Comet saindo com 30% de desconto. Exatamente o Comet de rua, que tem o valor de 100.000. Está sendo vendido por 70.000 essa semana. E rapidinho, aquele esqueminha de sempre. Se você está curtindo o vídeo, vai ali embaixo, se inscreve no canal, deixa o like por favor. E se puder, compartilha esse vídeo para me dar aquela moral, beleza? Então, bora seguir nas promoções aqui. E cara, essa semana aqui é a semana de promoção na Bênis. Primeiro de tudo, nós temos o Bravado e Yuga saindo de 195.000 por apenas 117.000. E caso você queira transformá-lo num Bravado e Yuga 4x4, você precisará da modificação da Bênis. E essa semana, a modificação da Bênis desse veículo está saindo por apenas 732.800, beleza? E da mesma forma, nós temos aqui o Progen Italy GTB saindo por 832.300. E também, a sua modificação da Bênis está na promoção. Ou seja, essa semana você pagará apenas 346.500 para transformar o Progen Italy GTB num Progen Italy GTB Custom. E caso você queira saber um pouco mais sobre esse veículo, aquela paradinha de sempre, dá uma olhada no vídeo aqui de cima que eu faço comparativo de todos os Italys, beleza? E como eu disse, o nosso Comet está na promoção com 30% de desconto, beleza? Mas a transformação dele para Comet Retro Custom também está com desconto. E essa semana, você pagará apenas 451.500 para ter o seu Comet na versão Retro Custom. E essa semana, o Faction está na promoção também. Caso você queira ter esse veículo, o valor dele é de apenas 25.200. E da mesma forma, você pode ter o seu Faction Custom Donk. O que eu quero dizer? Este veículo aqui, meio zoado, mas muito interessante e muito divertido de andar pela sessão com as rodas gigantossáuricas. Então, o valor da transformação desse veículo para o Faction Custom Donk caiu para 436.500, beleza? E cara, por fim, o Albany Manhã está na promoção também. Mas não o carro, somente a sua modificação pela Bennis. Então, caso você queira ter este veículo aqui, o Albany Manhã modificado pela Bennis, é só você pegar qualquer manhã na rua que tenha o seu valor de 10.000, guardar na sua garagem e levá-lo para a Bennis. E pagando 647.500, você terá o Albany Manhã Custom, beleza? Então é isso, essa semana é a semana de encher o bolso do nosso querido, amado amigo Bennis de grana. Porque ele que vai se dar bem nessa semana. E já adianto também a vocês que as suspensões hidráulicas na Bennis estão com 50% de desconto. Então, todos os veículos que precisarem de suspensão hidráulica, está aí um excelente momento para você jogar a hidráulica nos carros. E aqui na Maze Bank Foreclosure, nós temos uma pequena trollada da dona Rockstar. As oficinas não estão na promoção, mas sim as suas renovações. Então, todas as renovações aqui da sua garagem de tuning estarão aí com 25% de desconto. E então, é aquele momento de você mudar o estilo ou a pintura e contratar alguns funcionários a mais, beleza? E cara, semana com o triplo RP e dinheiro, nós temos aqui as corridas terrestres dentro do GTA. Então, todas as corridinhas de carro aqui que você tem nos serviços da Rockstar estão com o triplo RP e dinheiro, beleza? E além disso, todas as missões de contato do Lamar também estão com o triplo RP e dinheiro. E eu sei que muita gente ignora quando nós falamos dos desafios contra o relógio. Mas essa semana, os desafios contra o relógio estão com o duplo RP e dinheiro. Ou seja, está aí 200 mil para você fazer rapidinho, geralmente em um ou dois minutos. E essa semana, o desafio contra o relógio para qualquer veículo normal é aqui no Rio Zancudo, bem em Calafia Way. E o desafio do RC Bandido está aqui em La Fuente Blanca, bem aqui na fazenda de La Fuente Blanca, em Vinewood Hills, beleza? E só para completar aqui essa paradinha de sempre, nós temos a corrida premium dessa semana sendo a bônus em 8 aqui em Strawberry, beleza? E aqui com o duplo RP e dinheiro na semana, nós temos todos os modos adversários defesa e ataque do 1 ao 5, beleza? E já adianto a vocês que Rockstar colocou de volta alguns serviços como os serviços de paraquedismo, alguns modos adversários específicos e algumas corridas específicas. Provavelmente as que têm relação com os achievements do próprio jogo. Mas obviamente nós temos diversos outros serviços aí escondidos, guardados pela Rockstar ainda, beleza? E cara, rapidinho eu gostaria de responder alguns comentários aqui que fizeram em vídeos anteriores. Por exemplo, o Decryptor1990, ele disse no nosso vídeo sobre os veículos de Halloween, que o Albany Frankstein e o Sanctus são os alvos dele. Mas há outro carro que vai ser bem interessante, que é o Christine, o carro assassino. É aquilo, eu não sei como a Rockstar vai colocar o Christine. Provavelmente dentro do jogo nós teremos aí o acesso ao carro. Na verdade, o carro vai ter acesso a gente, né? Porque pelas imagens que foram passadas para mim, o Christine, ele vai meio que nos perseguir, sendo um carro à prova de bala e também à prova de fogo, de bomba, de tudo. Não sei como nós teremos acesso a esse carro e se nós teremos. Mas caso você queira fazer o seu Christine, você pode. A única coisa que você precisará fazer é comprar um tornado vermelho ou pegar um tornado qualquer, pintá-lo de vermelho e fazer a tunagem igual à do próprio Christine. Pronto, você tem o seu Christine, mas já adianta, ele não será a prova de bala nem a prova de fogo, beleza? E cara, obviamente o Prime Game se mantém o mesmo da semana passada, sendo aí 100 mil para quem jogar essa semana. 65% de desconto no casco e 35% de desconto no RT3000, beleza? E o nosso amigo Hannibal Lecter mandou aqui no vídeo que nós postamos ontem fazendo o Ato 2 lá do complexo, que ele gosta de entrar na água utilizando o toreador, assim quando o amigo sai do submarino, do Bogdan, ele já meio que coleta o próprio amigo e leva direto para o Avenger. E dessa forma ele acha mais seguro, porque os helicópteros não estarão atirando nem nele e no amigo e também não estarão atirando no Avenger. É aquilo, eu não fiz dessa forma e muitas pessoas comentaram que essa parece ser a forma mais efetiva. Então, de acordo com o que a galera está falando, eu acho que no vídeo que eu fiz ontem, a única coisa que nós poderíamos mudar é a forma de sair. A entrada poderia ser a mesma, mas a saída nós fazemos exatamente como o nosso amigo disse aqui, que é utilizar o toreador para coletar o seu amigo na saída do Bogdan, beleza? Simplesão, maravilhosa a ideia e vamos testar essa brincadeira aí, beleza? Então, cara, é isso, essa semana não é uma das melhores semanas, mas é interessante caso você queira ter os seus carros aí tunados pela Bennis, esse é um excelente momento. Já adianto a vocês, nem todas as tunagens da Bennis trarão vantagens para o seu veículo no desempenho, beleza? Então tenha isso aí em mente. Outra coisa é que essa semana basicamente será para você pegar o seu Vectre gratuito e também fazer as renovações na sua garagem de tuner, porque de resto as promoções são meio que irrelevantes, beleza? Então é isso, deixa aí embaixo nos comentários o que você achou dessa semana. Talvez ele possa ser lido nos próximos vídeos, beleza? Então é isso, cara, eu espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o like, por favor, compartilha esse vídeo para me dar aquela moral e se você não for inscrito, considera inscrever-se no canal clicando no botão aqui do lado que me ajuda pra caramba e é de graça, beleza? Então é isso, a gente vê na próxima. Valeu, falou, rajada de fé, moleque!